Aplausos 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 Eu acho que a próxima música que a gente vai fazer a gente nunca fez muito bem, eu acho Aplausos 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 E a galera sempre pede pra fazer e eu quero ter que essa situação a uma pessoa que eu acho que vocês estão dizendo que vão conhecer é um amigo meu chamado e graças a ele o nosso trabalho está quebrando várias fronteiras e a gente nosso trabalho agora chegou lá de fator e eu quero dedicar essa nossa semana a ele também porque é orgulho dele e eu espero que vocês gostem também muito bom Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.